DJ Victor Lembro do passado, quantos me negaram Eu lembro que era zoado, com o boot rasgado Era o neguinho remelento, das pernas cinzenta E o bolso sem um trocado Mas não fiquei em cima do muro, descruzei meus braços Fui no corre, atrás do que é meu pai, levanta o fiapo Fui marreteiro, já fui jardineiro, cozinheiro Entreguei panfleto, mas nunca fui estagnado E hoje tá tudo fluindo Lembra do preto, verde, lama, hoje calça, sorayama no esportivo Com a camisa da seleção, todo de Nike, aos trajes e o estilo E no zato o falante tá tocando em todos os cantos É a DJ Victor É a DJ Victor Sei que sou inabalável, sigo sendo insuportável Pra elas incomparável, sempre incomodando Onde nós passa, se é povo em reclama da fumaça É que o tempo passou e nós vai metendo mancha Por todas quebrada, até o sol raiar É que o tempo passou e nós vai metendo mancha Por todas quebrada, até o sol raiar Por a Eta camacha em letras elevada, mantendo o meu pé no chão Quem julgou vai só ver na estrada Nem tacar nem nada, cala a boca dos falastrão Mas é fato, tem quem fala Em vez já matou, quem fala, quem fala, tá descontente Com a revolução, nós usou a mente pra fazer cifrão Se hoje olho pra trás, vejo o que mudou O mundo gira, eu sei que gira até capotou Nós não para, nós não parou Na batalha do meu sonho Só de um sol saiu, nós vai se quer pro peão Liga lá na sua, acompanhante do capão Liga me implorando, me pedindo atenção Mas é forte abraço, segue o peão É que o tempo passou e nós vai metendo mancha Por todas quebrada, até o sol raiar É que o tempo passou e nós vai metendo mancha O coração quebrada O milho é o maloqueiro Muita fé em Deus, saúde, amém Whisky gelou Um pra mão, dois por dinheiro De preferência, as de cem São selo É o que acontece quando é gente, casa neném O que ela quer ter, por isso ela vem O que ela quer ter, por isso ela vem Fazendo história, nós rima nos palcos Trazendo a vitória Vencendo o estado Nós tá de coração, não tá por status Nasci pra isso e é isso que eu faço Liberdade é os aliados Que teve junto quando tava escasso E hoje não tá aqui do meu lado Pra viver o que nós era de imaginar Fumando um baseado O momento é trago na flor, mas foi prensado no passado Escuridão e dor antes de brilhar estrelas Quem julgou perdedor, tá vendo o revolucionário Evolucionário Evolucionário Tive muita fé no senhor Foco no trabalho Quem desacreditou Hoje tá desacreditado Assistindo de perto os cavalos raros Conduzido pelo sovelador É que o tempo passou Nós vai metendo marcha Por todas quebradas Até o sol raiar É que o tempo passou Nós vai metendo marcha Por todas quebradas DJ Victor DJ Victor O quebradas 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 O quebradas